O vereador Alex Santana anunciou no dia 11 de novembro a primeira chapa montada que irá concorrer à presidência da Câmara. Recentemente, em uma das sessões, o vereador denunciou ao plenário a saída de dois participantes da chapa. Segundo ele, seria por motivos políticos, como favorecer o executivo, além de nomeações de cargos. Foi protocolado aqui na última semana, foi lido na segunda-feira, na última sessão, um ofício retirando a assinatura do Eugênio Serpelloni e também do Andrezinho da farmácia. E conversando com um membro que retirou o nome da chapa, ele nos informou que foi chamado várias vezes no gabinete do prefeito. Ele sofreu alguns assédios, sempre ele falava que estava sofrendo assédio, sofrendo assédio pelo poder executivo. É assim, uma coisa que a gente tem que entender e deixar bem claro, o poder executivo e o legislativo são poderes distintos, tem que caminhar separadamente. Então, a gente até estranha disso ter acontecido dentro do gabinete, onde ele foi chamado por várias vezes, ele sofreu esses assédios e ele disse que foi condicionado. Se ele foi condicionado, então ele falou que não teve outra forma a não ser assinar a chapa com o prefeito, essa nova chapa que foi montada, ou seja, aí destituiu a chapa nossa que estava montada. Mas, infelizmente, nós estamos averiguando essa situação, porque ele falou da pouca dele, que ele foi assediado, que ele foi condicionado. Então, assim, ele, ninguém sai de uma chapa para entrar em outra chapa sem nenhuma moeda de troca. Ele teve alguma moeda de troca, alguma coisa aconteceu, algum conchavo aconteceu para que ele saísse da nossa chapa e fosse compor outra chapa. Também conversamos com o vereador Eugênio, que também concorre à presidência da Câmara. Ele deu a sua versão sobre o caso. É uma pena o Alex pensar desse jeito, tendo em vista que ele é do meu partido também, do PSD. E a gente acertando com o partido, nós queríamos que a presidência ficasse com o PSD, ou com o Alex, ou com o Eugênio, certo? Então, para ser do PSD, teria que ser, aparentemente, o meu nome. Mas nunca eu induzia ninguém a me convidar para presidente. Sendo que a maioria me convidou para ser candidato a presidente, o Alex ficou bravo, mas é justo, justo não. É normal ele ficar nervoso porque ele queria ser o candidato a presidente. Ninguém foi contra ele ser candidato a presidente. Vamos deixar bem claro isso aí. É que o outro pessoal convidou eu para ser o presidente. E na chapa do Alex eu era candidato a secretário. Existia uma chapa lá que poderia ser protocolada, como eu, candidato a presidente, na chapa do Alex. Mas essa chapa não foi protocolada, certo? E o Alex fez um pronunciamento na Câmara lá, coitado. Até respeito a opinião dele lá, mas é uma coisa que não era correto ele fazer, porque ele induziu que a gente teria negociado com alguém. E jamais eu negociei uma que eu tenho uma vida libada. Quer dizer, eu não tenho problema nenhum, sou um empresário ali, não sou um político. Hoje eu sou vereador que devo empossar agora dia 1º. Então o que o Alex está alegando ali é que às vezes eu podia ter feito uma negociação, tendo em vista que eu não negociava com quem. Se ele alega lá cargos de confiança, cargos de confiança é do prefeito, é responsabilidade do prefeito, ele põe quem ele quiser, é responsabilidade dele, se isso vai dar certo ou vai dar errado. E diante de todos esses impasses e divergências entre os vereadores, perguntamos aos dois vereadores, qual o motivo de tanta disputa pela presidência da Câmara? Esse é um sonho que aconteceu quando o Zé de Paula era presidente dessa casa e ele foi prefeito interino, eu fiquei como presidente por oito meses. E a gente viu como funciona, a gente tem o conhecimento, já sabe como é que faz, como conduz uma sessão, como faz as conversações com os vereadores dos projetos, o que tem que tramitar, como que funcionam os trâmites, a gente já tem esse conhecimento. E esse era o meu sonho de ser presidente dessa casa, mas infelizmente foi frustrado. Eu fui convidado, você entendeu? Eu não impus meu nome lá, o nome lá está à disposição para eles ver se eles querem ou não. Quer dizer, eu já fui vereador de 2001 e 2004, certo? Eu não tive problema com ninguém, o meu nome na cidade de Rolândia, graças a Deus, é bem aceito, eu sou do distrito de São Martinho, lá tivemos uma votação legal, Bartira tivemos uma votação muito boa, expressiva, e Rolândia também. Se houve ou não favorecimento ou alguma promessa para ambos os vereadores, cabe a população acompanhar ao longo desse mandato, que pelo visto já começou antes do esperado. O portal da transparência já fala, lá é transparente, não tem como correr. Eu acho que a população tem que sempre ir à Câmara, ver quem os vereadores que ele ajudou a eleger, vai lá, converse com o seu vereador, procure saber o que eles estão fazendo de bem para as cidades.